Tente não rir de pessoas levando tombo. A coisa que eu mais dou risada nesse mundo é vendo pessoas caindo levando tombo. Eu não sei o que vai ser de mim depois desse vídeo, mas vamos lá. 1, 2, 3 e vamos! Não! Eu vou tentar fazer aquilo do GTA de passar assim... Eu sei que essa menina tentou fazer. O negócio que eu faço sempre no GTA. E... Na vida real não deve ser muito fácil, né meu querido? Eu adoro esse negócio. Eu adoro esse negócio, gente. Pera que eu adoro isso. Quando ela bate, cabum, velho. Eita porra! Esse aí não tem mais pescoço. Apenas faça isso. Eu não me importo, faça isso. Real rápido. Mas isso não, criança. Ah, não. Não, eu jurava que ele ia dar de cabeça aqui. Eu jurava que ele ia dar de cabeça na quina da escada. E eu ia chorar. Eu ia sentir a dor que ele sentiu que já aconteceu isso comigo uma vez. E eu tinha 5 anos de idade. Quando... Eu fui descer do boxe depois do banho. E o tapete estava molhado. Eu escorreguei. E... Tomei mais de 7 pontos no pronto-socorro. Era sangue para tudo que é lado. Minha mãe tendo um colapso nervoso. Tá, vamos voltar ao assunto aqui do vídeo. Isso é reato, gente. Aconteceu comigo mesmo. Não, não, não. Eu tenho oração. Você tá ligada por um ombro? Oh, não. Ela está aqui. Ela tá aqui. Eu tô gravando. Vai. Vai. Você acha o fato do machão? Oh. O que você tá fazendo? Eu não quero que ele fique sem dúvida. Eu entendo. Eu entendo que ele fique sem dúvida. Não entendo. Eu entendo quanto eu não sei. Eu entendo. Eu entendo que ele fique sem dúvida. Cama de segurança Porra! Pode dar ti Ah, mano Ten mais tempo Mano Ah, mano Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá tentando sexualizar. Vamos ver o que vai dar. Quando ela bate, acabou. Tem segurança. Filmando o irmão mais novo. O pai, seu meu pai. Jogo de batisquete. Aqui da escola. Prime versão. A cara do tio ali no fundo. E o cara volta como se nada tivesse acontecido. Ah, o cachorro não vai fazer o que eu tô achando que ele vai fazer. Ah, oi, oi. O que vai pegar o cachorro? Ow! Ah, oi. Oh, é uma coisa que vocês não pensam sobre. O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Oh my god, is he ok? Alright Alex, go help me Oh no, no, no Barra me I'm supposed to say you're an animal Bye Cair de patinete A gente tem que chegar no ponto de cair de patinete Tem que ser muito, cara Mas muito animalzinho Burro, burro A cara do cara Não, o cara tava Tava filmando aqui A bola bateu, ele filmou a cara deles Tava assim, ó Cair de patinete Ah, cara Nice, yeah Oh, oh, AJ go, come on, AJ go Oh, man Oh, man Trap on his Cair de patinete Eu espero que não tenha batido a cabeça Porque parece que bateu Mano, eu jurava que era duas meninas, mas é um espelho Ave Ah, pobre, eu rindo um cachorro, mano Are you okay? Hey, hi, hi Hey What? Ah 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 A cara da da balé Ah 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 That's my hand Você põe ele na mão? Foi um pé perfeito. Você tem que atropelar a menina. Então, isso é mami na hoverboard. Isso aí já aconteceu comigo, só que a cadeira não virou. A cadeira caiu assim, ó. Foi muito engraçado, velho. A casa da minha avó, ela tem as cadeiras mais vagabunda. E a minha avó concorda comigo. Se vocês estiveram assistindo esse vídeo, ou o meu avô, deixem aqui nos comentários, porque eu sei que vocês vão concordar. A cadeirinha de vocês ali é muito vagabunda. Por quê? Era, né? Agora não acontece mais isso. Um dia, o meu avô estava sentado aqui e quebrou as patas. E caiu. Meia de boa. Aí aconteceu isso com a minha prima. Ela também estava sentada ali, quando ela veio pra baixar. Estava sentada. O que mais aconteceu isso? Eu acho que comeu o dia, não sei. É depois fui eu. Mano, eu estava assistindo. Eu estava lanchando. Eu estava lanchando ou jantando, não me lembro. Eu achei o Felipe Neto, óbvio. Eu estou comendo bem de bom. Do nada. Fui toda arrebentada, por causa da minha avó, tá? Eu me machuquei, maldito. Não é teu nome, irmão. 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 Faz isso, não. Não é teu nome, irmão. Faz isso, não, mamãe. Não é teu nome, irmão. Certo, morrinho. Não é teu nome. Tá caindo. De novo, garoto. Isso é a parte 2. Agora cai Não tem jeito não, gente Inscreve no canal, deixa o seu like Inscreve no canal, deixa o seu like Um beijão e até as oito e meia da noite Tchau